Muito bem, meus amigos, são 5 horas da manhã praticamente, hoje dia 6 de fevereiro, dia de voltar para Pelotas, nós estamos, bom dia, no Santos Dumont, nosso voo partilhar primeiro a Congonhas, voo azul, às 6h40, depois teremos às 1h25 o voo Congonhas-Porto Alegre, posteriormente teremos o voo azul que sai de Porto Alegre para Pelotas, é o canal Santana da Alegre, aí ó, no Rio de Janeiro, e agora vamos tomar um café, na Salavim está de vantagem, é mais uma vez Santana da Alegre, né gente, vindo, é, Salavim aqui, do Santos Dumont, Rafael, que nos atendeu muito bem, tá ali o Rafael, e vamos curtir então um belo café é o nosso voo primeiro, hoje é dia de viajar, então, e somos os primeiros a chegar, gente, vamos dar uma olhada na salinha, Tainel, para vocês verem aí, meu voo é o azul 6051, portão número 13, lá embaixo, aqui, tem saladinha de frutos, aí na saladinha nós vamos, temos uma cervejinha gelada, riozinho aí ó, um refri, e aqui, os quitudes variados da Salavim, e aqui, a vantagem, Santos Dumont, a água, e o cafezinho, gente. É o canal Santana da Alegria, daqui a pouquinho voltamos de outro ponto, gente. Tchau, tchau.